Não quero me falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer campo é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem A vida é uma esquina E eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua irmã Na rua É que se fez O seu braço O seu lado E a sua voz Você me pergunte A vida pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova intenção Eu vou ficar nessa cidade Eu não vou voltar no sertão Pois vejo o fim do vento Cheio da nova estação Eu sei de tudo Na vida viva No meu coração Já há mais tempo Eu vi você atuar Cabelo a coelho Gente jovem Meu vida Na planeta e na minha glória Nesta então O seu quadro Me dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ritos Ainda são os mesmos E as aparências Não, não, não E você disse que depois deles Não, não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô muito fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você que é um passado E que não vê É você que é mal passado E que não vê que novo O novo sempre vem Hoje eu sei Hoje eu sei De quem me deu a minha feia De uma nova consciência E a virtude Tá lá em casa Guardaram o meu E agora é percebendo que apesar de termos feito tudo Tudo, 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 tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos 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 Obrigado.